Ah, o dia já tá amanhecendo, ai que dia lindo e eu tô muito ansiosa porque hoje a gente vai viajar. Eu e a princesa vamos viajar e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tudo que vai acontecer. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha pra todo mundo e não esquece de ativar o sininho, viu gente? Porque aí quando eu postar vídeo, você vai ser a primeira pessoa a receber o meu vídeo. Ai, deixa eu ver, deixa eu acender essa luz aqui que eu não tô vendo nada. Ontem eu comprei um produto maravilhoso pro meu cabelo e a moça falou que dava resultado em um dia. Agora eu vou ver no espelho como que ficou. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus do céu. Eu tô passando mal. Cleitinho do céu, o que que é isso? O que aconteceu com o meu cabelo? Meu Deus, a moça falou que fazia um milagre que meu cabelo ficava outro. Realmente ficou, ficou, ficou esse canguiço. Meu Deus, eu ainda passei esse produto na princesa. Filha, acorda. Filha, socorro. Filha, princesa do céu. Princesa. Mãe, filha, pelo amor de Deus. Filha, o que que tá acontecendo? Princesa, olha pra mãe. Filha, calma, você tá entrando em desespero. O que que aconteceu? Meu Deus do céu. Deixa eu ver seu cabelo, filha. O que aconteceu? Eu não sei, filha. A moça falou que o produto era muito bom, que era ótimo. Tô horrível. Filha, me perdoa. Deixa eu ver o cabelo. O que que tá acontecendo? Princesa do céu. Para, não entra em desespero. Meu Deus, a princesa tá... Filha, calma. Você tá se desesperando, eu sei. Eu também tô tenso. O meu cabelo também tem um canguiço. Olha o meu cabelo, filha. Tá pior que o meu. Muito obrigada pela motivação, princesa. Isso, vai fazer isso comigo. Não, deixa eu ver. Vamos chorar. Vamos, porque é o jeito, né, minha filha? Pelo amor de Deus. Calma, a gente vai resolver isso tudo antes da viagem. Calma. Primeira coisa, a gente vai arrumar o cabelo. Depois, a gente prepara as malas. E a gente vai pro avião. Sem desespero. Vai dar tudo certo, tá bom? Ok. Eu sei que você tá parecendo que tomou um choque. E a mamãe também. Mas tá tudo bem. Tá? Me ajuda. Eu vou te ajudar, filha. Calma. Primeira coisa. Vamos lá no salão que isso vai resolver, tá? Vem. Vamos pegar o carro e ir no salão. Tudo se resolve. Não se entre em desespero, porque todo problema tem solução. Eu não quero ficar assim. Calma, você não vai. Você não vai, filha. Pode vir. Fica tranquilo. Você vai passar. Vem com a mamãe. Você vai ficar lindona pra viajar. Filha, não precisa se preocupar. Todo problema tem solução, tá bom? A gente vai lá no salão agora resolver. Eu espero. Porque senão... Não desespera, princesa. Sem desespero. Tá tudo bem. Tá tudo certo. A gente vai resolver isso, meu amor. Não se preocupe. Vamos chegar lá e vai dar tudo certo. Socorro! Calma, doida. Pelo amor de Deus. Você tá desesperando à toa. Eu, hein, princesa? Vamos. A gente vai ajeitar esse cabelo. Vamos. Let it go. E vamos se preparar, porque a gente tem que pegar um avião, hein? Vamos. Let's go. Vamos lavar seu cabelinho aqui. Vai, filha. Vou te ajudar. Já tô pedindo ajuda. Calma. Meu Deus do céu. Você vai ficar bonita. Você acalma. Pronto. Você já tá linda de novo. Eba! Ah, viu? Pra que esse desespero todo? Agora a mamãe vai ajeitar o dela, né? Porque ela não vai ficar assim. Eu, hein, menina desesperada? Vamos lá. Daí eu. Vou ficar esse canguiço aqui? Você ficou toda bonita. Eu vou ficar canguiço. Já estamos... Não. Você acalma aí, minha filha. Pelo amor de Deus. Tô pronta. Mas eu saí correndo. Eu nem troquei de roupa. Tô de pijama no meio da rua. A princesa... Princesa do céu. Mas a gente ficou bonito, né? Agora tá bom. Agora o nosso cabelo tá ajeitadinho. A gente vai pra viagem. Bem tranquilo. Então, bora pra casa. Porque a gente vai passar muito tempo no avião. Porque, né, gente? A gente vai pra um lugar muito longe. Então, acaba que vai ficar bastante tempo no avião. Então, let's go. Arrumar as malas e pegar o bowl. Já estamos chegando. Vai direto pro banho, hein, filha? Pelo amor de Deus. A gente não pode se atrasar. Vamos. Let it go. Anda. Vamos, 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 vamos. Então, vou preparar alguma coisa pra ela comer. Senão ela vai ficar morrendo de fome. Já conheço a peça. Deixa eu ver o que que eu vou preparar. Tem bastante coisas aqui. Tá, beleza? Depois eu vou pro meu banho. Prontinho, filha. Agora é eu que vou. Já tá aqui seu almoço. Pode comer. Enquanto isso, eu vou tomar meu banho rapidex, né? Trocar de roupa e arrumar as malas. Porque a gente não pode perder tempo. A gente vai viajar. Vocês gostam de viajar? Eu amo, gente. É muito legal, né? Eu adoro demais. É muito bom aproveitar. Curtir umas férias. Uma viagenzinha. Às vezes uma praia, uma piscininha. Né? É muito bom. Prontinho. Agora eu tô muito chique. Deixa eu escovar meus dentes aqui. E a gente já vai se preparar também pra viajar, né, galerinha? Prontinho. Tudo certo. O que vocês acharam do meu look aqui, gente? Pra pegar o avião, né? Eu quis uma coisa bem confortável. Bem tranquila. Coloquei o meu fone. Deixa eu ver também se a princesa já tá pronta. Pronta não, né? Pronta. Princesa! Ela já tá aqui na área. Oi, filha! Certinho, filha? Tudo pronto? Let's go? Sim! Então vamos, porque a gente vai viajar. Já pegou? Já pegou? Já pegou a pé? Já pegou a mala? Ai, tem mala. Calma, minha filha. Pelo amor de Deus, eu tô esquecendo. Eu, hein? Bora! Agora sim! E agora já estou com tudo pronto. Deixa eu guardar aqui. E vamos pro aeroporto! Let's go! O que foi, filha? O que você falou? Já guardei minha mala. Vamos? Vamos, let it go! Uhul! Tô muito animada! Filha, muito cuidado, tá bom? Fica perto da mamãe por segurança, que não me preocupa. Vai ser incrível. Vai ser ótimo, minha filha. Vamos lá que a gente vai aproveitar muito. Tá? Aqui a gente tem que despachar a mala. Filha, coloca a mala aqui, ó. Assim, que nem a mamãe fez. Tá? Vai, sua vez. Boa! Isso aí! Agora deixa eu passar aqui os ingressos. Tá? Beleza, vamos passar. Filha, passa. Eu já vou passar seu ingresso, tá? De passar. Beleza? Show! Passamos. Agora a gente já vai direto lá pro avião. Uhul! Tô muito empolgada. Vai ser incrível. Vamos, vamos! Ah, nosso assento. Deixa eu ver qual que é. Ah, é. Ah, esse daqui. Pronto. A gente tá na primeira classe. Olha que chique. Tá uma cara da riqueza mesmo, né? Olha aí. Isso aqui é muito legal, muito confortável. Eu tô adorando. Já tô até com fome, que na verdade quem comeu foi só a princesa. Eu nada. Bonito demais. Muito bonito. Tem até TV. Ai, essas turbulências me deixam nervosa. Faz tudo certo. Princesa trouxe o iPad dela. Vou no banheiro rapidinho. Eu vou no banheiro. Filha, você quer alguma coisa pra comer? Que eu aproveito e eu pego. Quero... Lógico que você quer, né? Vai ver se é esfumiada. Que eu lembro muito bem. Você também já aprontou várias com comida, hein? Franguinho. Ai, vai gostar de franguinho, né? Princesa, ama franguinho. Tá bom. Pera aí que eu já volto. Deixa eu desligar a TV. Deixa eu ir no banheiro, que eu tava muito apertada. Meu Deus. Mas é muito legal viajar de avião, né? Dá um medinho assim. Olha, olhando lá fora. Meu Deus do céu. Mas é bem legal. Eu gosto de lavar minha mão. Eu não comi nada. A princesa comeu e ainda tá com fome. Ô menininha esfumiada, viu? Mas tudo bem. Agora deixa eu ir lá. Ah, que legal tem essa parte aqui. Acho que a princesa vai gostar mais daqui, que é mais... Ai! Ai, eu fico tensa. Quando começam essas turbulências, a gente tem que sentar correndo. Deixa eu ver se ela quer ficar ali. Filha, tem um sofá ali. Vem pra cá, que eu acho que vai ser mais confortável pra você. Vem indo. Tá bom. Aqui é bem confortável. Eu gostei muito desse avião, gente. Olha, muito... Olha, tem até os negócios aqui, os paraquedas. Pronto. Aqui a princesa tá mais confortável. Aqui a cozinha tem... Ai, que legal. Aqui eu acho que eu só pago. Muito legal. Deixa eu ver. Ih! A princesa quer franguinho, mas eu acho que não tem franguinho. E o franguinho? Não tem, filha. Sinto muito. Mas o que eu tô vendo aqui é só pizza e Doritos, meu amor. Pizza! Vai gostar também de pizza, viu? Tá bom. Vamos pegar a pizza, então. Ai, meu Deus. Eu peguei o carro inteiro. A pizza tá muito boa. Agora vamos aproveitar e vamos ver um filme. Vem. Ó, tem TV aqui também. Ai, que chique. Deixa eu ver. O que a gente pode assistir, hein, princesa? Vamos ver. Ai, isso aqui parece muito bom. Vamos assistir. A princesa tá que come a pizza dela, porque ela é esfumeada, né, filha? Mas e aí, filha? Me conta. Você tá animada pra viagem? Porque eu tô demais. Eu vou aproveitar muito. Eu vou nadar. Eu vou também entrar muitas vezes na praia lá. Vai ser, nossa, no mar. Quer dizer, demais. Vamos curtir muito. Nossa, nem me fale. Tô doida. E eu, então? Eu tô ficando... Ai, eu tô empolgadaça, filha. Ô, filha. A mamãe tem que trabalhar. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Eu vou estar lá no meu lugar. Beleza? Chuchu beleza. Hihi. Ok, eu vou ficar no tablet. Tá bom. Fica aí. Aproveita enquanto eu vou trabalhar aqui, que eu tenho muita coisa pra resolver. Beleza? Deixa eu enviar esses e-mails aqui, que aí eu já fico totalmente tranquila. Eu não tive tempo. Ainda mais que o meu cabelo da princesa tá daquele jeito. Pronto. Eu fico tranquila. Eita. O que aconteceu? A luz apagou. Princesa? Princesa? Filha? Eita. Mãe? Mãe, socorro. Calma. O que que houve? Calma. Eu acho que a gente vai receber algum aviso, né, filha? Você acalma. Eu vou lá ver na cabine do piloto. Não tô enxergando. Calma, filha. Tá no escuro. Mas calma. Tá tudo bem. Ô, filha. Eu conversei lá com o piloto. Deu uma queda pequena de energia. Mas já já volta. Não precisa se preocupar. Tá bom? Pode ficar tranquila. Meu Deus. Eu sei que você tá tensa porque é a sua primeira viagem de avião. Mas não se preocupa. Tá tudo bem. Já tô preocupada. Não fica, princesa. Tá tudo bem. Você quer descansar e deitar um pouquinho aqui no colo da mamãe? Hein, filha? Você deve... Quero. Tá bom. Vem cá, meu amor. Você não precisa ter medo. Não precisa ficar assim. Tá bom? Tá tudo bem. Isso tudo acontece. Você tá... Você tá sem salva. Fica tranquilo. Só com a boa luz que já já volta. Voltou! Pronto! Mas é bom a gente ficar no nosso lugarzinho mesmo, hein, filha? Pelo amor de Deus. Agora já tá na hora do jantar. Vamos servir franguinho. Eu fiquei sabendo. Eba! Vamos esperar lá no nosso lugarzinho. Vem. Tô com muita fome. Vem com a mamãe. Eita! Tô muito empolgada. Franguinho. Tô morrendo de fome. Não queria só pizza, não. Eu queria um frango. Hum! Esse franguinho tá muito bom, filha. Você tá perdendo. Come aí. Tá uma delícia. Hum! Eu adoro franguinho. Eu gostei. Eu também. Tá muito bom. Amei! Ai! Já já em algumas horas a gente deve chegar no nosso destino. Mas foi muito bom compartilhar com vocês toda a nossa rotina de viagem. A nossa rotina aqui no avião. E todo o caos que aconteceu hoje, né? Porque vocês viram o nosso cabelo. O que que aconteceu, né? Clique fim. Já quero tirar fotos. Eu também, filha. Vai ser top. Tira foto aí, vai. Gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Que sempre... Meu Deus do céu. Mas que desespero pra tirar foto. Olha isso. Tá bom. Gosto de registrar tudo. Meu Deus do céu. E, gente. Não esquece também de ativar o sininho. Que é muito importante, tá bom? E aí, sempre que eu postar vídeo. Você vai ser o primeiro ou a primeira a receber o meu vídeo. Tá bom? Então é isso, chuchus. Até o próximo vídeo. Um mega beijo gigante. Tanto meu quanto da princesa. Até o próximo vídeo. Beijinhos. E fui! Fui!